com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países, pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade, para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão, se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita emoção e alegria que a Universidade Federal do Pampa inicia neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concluentes do primeiro semestre de 2022 dos cursos de Agronegócio, Enologia e Zootecnia do Campus Dom Pedrito. Esta cerimônia acontece de forma inclusiva e, para isso, contamos com a tradução em livros. Agradecemos ao Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, aos intérpretes Fernando Ramírez de Carvalho e Gabriele Carrion pela colaboração. E, dando continuidade a esta cerimônia, gostaríamos de apresentar as autoridades acadêmicas presentes na mesa de honra virtual. Presidindo a sua sessão virtual está a senhora pró-reitora de graduação, professora Shirley Grazelli da Silva Nascimento. Boa tarde a todos. Desejo uma excelente solenidade a todos nós. Coordenador acadêmico. Neste ato, representando a direção do campus, professor Algacir Rigon. Boa tarde a todos, a todas, especialmente aos alunos, pais, familiares. Boa tarde aos coordenadores de curso, professores, colaboradores, que estão presentes aqui e também aqueles que nos acompanham. Tenham todos e todas uma excelente tarde, um excelente momento de formatura. Coordenador substituto do curso de agronegócio, professor Osmar Manuel Nunes. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e tenhamos uma ótima formatura. Coordenador do curso de enologia, professor Juan Saavedra de Lagla. Boa tarde a todos os familiares formando autoridades. Nesta semana, Farro Pia, eu queria ler bem rápido parte do nosso hino do Orgão do Sul, que fala assim, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eu acredito que esses três profissionais, que em segundos vão colar grau, têm todo esse parágrafo embutido no interior deles. Então, parabéns aos formandos, tanto a enologia da zootecnia como da agronegócio. Obrigado. Coordenador do Instituto do curso de zootecnia, professor Eduardo Brum Schoenbeck. Boa tarde a todos e que tenhamos um excelente evento. E já antecipando, parabenizo a todos os formandos, desejando uma excelente vida profissional. Secretaria dessa solenidade, encontramos com a presença da secretária acadêmica do Campo Dom Pedrito, Thay Maria Elaine León. Uma boa tarde a todos e desejar desde o início, já desse momento, uma excelente colação e os parabéns aos nossos formandos, que é uma satisfação para a gente acompanhar vocês desde o ingresso e agora a conquista do sonho e o tão esperado diploma. Sucesso para todos. Anunciamos neste momento a palavra da senhora pró-reitora de graduação, professora Shirley Grazella da Silva Nascimento, para a presidência e abertura dessa sessão soleno de colação de grau. Autoridades já nominadas pelo protocolo, boa tarde. Graduandos, familiares, convidados e todos que nos acompanham através do YouTube, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia de colação de grau. Eu, Shirley Grazielli da Silva Nascimento, por delegação do senhor reitor, professor Boberleine Ribeiro Jorge, declaro aberta essa sessão solene de colação de grau dos cursos de agronegócio, enologia e zootecnia do campus Dom Pedrito. Convidamos a todos para a imposição de respeito assistirmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado, retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser. Ó liberdade, desafio nosso feito à própria morte, ó pátria amada, a graça só me salve, Brasil, um sonho imenso, um raio livre, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu, desonho livre, a imagem do cruzeiro explodice. gigante pela própria natureza, é pelo esporte, vale o doce, e o tempo por espelho e sangue e sangue, e sangue e sangue, terra adorada, entre outras mil, é o Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, é o Espírito, pátria amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto deitado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo, do que a terra, mais carida, e os risonhos lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, nunca eu sei, o mais amor, com a pátria amada, com a paz, com a paz, salve, Brasil, de amor eterno, seja assim, o lábaro, teus tetras, estrelado, e de um verde, louro, desta fala, faz com o futuro, glória do passado, mas se a vista, a justiça, a paz, a forte, terás, o fim, o que eu não posso, o lugar, viver, que te adora, contra a morte, terra adorada, entre outras milas, do Brasil, a pátria amada, os filhos, desses homens, o que eu não posso, a pátria amada, Brasil. Daremos início à autórica de grau do curso de agronegócio. Solicitamos especial atenção para o juramento do curso, que será proferido por Cristiano Bueno de Santos. Solicitamos, agradando, que abra seu microfone, ergue a sua mão direita e faça a leitura. Juro, no exercício da provisão de tecnólogo em agronegócios, ser fiel aos preceitos éticos, humanos e profissionais, visando promover a melhoria dos processos produtivos agroindustriais, através do desenvolvimento da consciência dos princípios da gestão, da cooperação e da responsabilidade social, buscando ser o elo de ligação entre as etapas que constituem o agronegócio. Prometo-me perante a comunidade a enfrentar os desafios da carreira do profissional de tecnologia em agronegócios e transformá-los em oportunidades para o meu crescimento pessoal e profissional, bem como das organizações onde atuarei. Assim, eu prometo. A pró-reitora outorga o grau ao graduando Cristiano Bueno dos Santos. Confiro a Cristiano Bueno dos Santos, o grau de tecnólogo em agronegócios, para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstas em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns! Cristiano, pode abrir o microfone? Agradecer, por favor, para ficar registrado. Dou graças a Deus por esta conquista. Agradeço a familiares, a todos os meus educadores e amigos que acompanharam e acompanham esta vitória. Daremos início à outorga do grau do curso de Enologia. Solicitamos atenção para o juramento do curso, que será proferido por Lara Docanto Simeone. Solicitamos a graduanda que abra seu microfone, ergue a sua mão direita e faça a leitura. Prometo, no exercício de minha profissão de enólogo, cumprir os deveres inerentes ao grau que me é conferido. Ser fiel aos preceitos da ética e da ciência, aplicando os princípios de respeito às leis, à natureza e à humanidade. Promovendo mudanças e contribuindo para uma sociedade mais justa, assim, o prometo. A pró-reitora confere o grau à graduanda Lara Docanto Simeone. Confiro a Lara Docanto Simeone o grau de bacharela em Enologia para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstas em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns. Muito obrigada a todo mundo, especialmente aos meus professores, à Universidade Federal do Pampa, por dar essa oportunidade e a todo mundo que contribuiu para o meu conhecimento. Muito obrigada. Daremos início à autóloga do curso de zootecnia. Solicitamos atenção para o juramento do curso, que será proferido por Fernanda Frantes Gonçalves. Solicitamos a graduanda que abra seu microfone, ele à sua mão direita e faça a leitura. Juro, no exercício de profissão de zootecnista, atuar em favor do aprimoramento das espécies animais. Da conservação dos recursos naturais, da segurança alimentar, da sustentabilidade da produção animal, do bem-estar da humanidade e dos animais. Juro realizar com ética e responsabilidade as funções profissionais para todos. Sem restrições, me dedicando integralmente ao trabalho com competência e visão humanística, assim eu prometo. A pró-reitora otorga o grau à graduanda Fernanda Frantes Gonçalves. Confiro a Fernanda Frantes Gonçalves o grau de bacharela em zootecnia para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstas em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns! Muito obrigado! Agradeço a todos os professores, a universidade e a minha família. Com a palavra, o senhor coordenador acadêmico do campus, Dom Pedrito, neste ato representando a direção do campus, professor Algacir Rigon. Boa tarde novamente a todos. Cumprimento a professora Achille, cumprimentando aí todas as demais autoridades presentes e que nos acompanham, aos alunos, pais, familiares, professores, nossos colaboradores aqui do campus, da Unipamp. Enfim, a todos e a todas que estão nos acompanhando neste momento, a todos aqueles que fizeram parte desse momento que hoje culminam aqui com o momento de formatura. Ao mundo, todos nós viemos para lutar e a gente segue sempre lutando. Em alguns momentos, agora, entrexerados nos livros, amanhã, e assim continuamente nas batalhas da vida. Por isso, primeiramente, quero desejar um futuro brilhante e relembrando aqui já quase o início da primavera, um futuro cheio de flores, assim como essa primavera que já se anuncia. Dizer aos pais que sintam-se orgulhosos dos vossos filhos, pois, ao longo da vida deles, eles subiram alguns degraus, brincando, aprendendo, superando os desafios, mas sempre firmes, tenho certeza, nessa caminhada em busca dos sonhos. tamanha é a alegria, né, a emoção de presenciar esse momento de formatura, lembrando aqui toda a emoção da Fernanda, a colheta, né, desse momento, a certeza de que valeu a pena todo esforço e sacrifícios para chegarem até aqui. E, como bem disse o professor Juan, pelas virtudes que nos fazem aguerridos e lutadores é que foi possível chegar aqui, tenho certeza que será possível continuar. Lembro também que hoje é o dia da árvore, né, plantar, preservar uma árvore também é olhar para o futuro. E vejo aqui uma semelhança, porque também foram plantados sonhos e preservá-los, continuar com eles, é igualmente olhar para o futuro. para vocês, agora profissionais das respectivas áreas, tecnologia, da saotecnia, do agronegócio, mas também para aqueles que virão depois da gente. Vocês são a consciência viva que mostra o resultado das preocupações de toda a equipe da Unipampa no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, é a educação transformando esses sonhos em realidade, transformando cada um de vocês e, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de transformação dessa sociedade. Relembrando aqui também, novamente, a questão da Semana Farroupilha, do 20 de setembro, enfim, queria desejar, finalmente, que a bravura dos revolucionários a Semana Farroupilhas e a magia do início dessa primavera lhes traga muita esperança e coragem para os desafios da vida e para a transformação dessa sociedade. Para realizar os sonhos, basta acreditar, vocês acreditarem. Hoje, cumprimos uma etapa, muitas outras virão e muitos sonhos, tenho certeza, que serão realizados. Que não seja o fim, mas o início de uma temporada de mais flores. E contem sempre conosco e com toda a equipe da Unipam. Parabéns. Para seu pronunciamento, convidamos a senhora para a reitora de graduação, professora Shirley Gravelli da Silva Nascimento. Obrigada, Denise. Então, cumprimento o coordenador acadêmico do campus Dom Pedrito, professor doutor Algacir José Rigon, e ao cumprimentá-lo, cumprimento as demais autoridades presentes e todos os meus nobres colegas, professores, técnicos e terceirizados, com afim que trabalhem na construção e desenvolvimento da Unipampa. De forma muito especial, cumprimento os nossos formandos. Vivemos hoje uma tarde especial para a nossa universidade, para a comunidade de Dom Pedrito e para cada um de nossos formandos. É um momento muito especial para suas famílias. Sim, temos muito claro que cada um de vocês, na sua formatura, materializa também um sonho de suas famílias. Não é à toa que quando o nome de cada um é chamado, bate mais forte o coração daqueles que o amam. Suas famílias, suas famílias e amigos acreditaram em vocês e hoje esse amor e orgulho transbordam e nos contagiam. Aos familiares, agradeço a confiança na Unipampa, pois nos permitiram partilhar com vocês de uma das coisas mais importantes na vida familiar, a educação, que aqui se soma à formação técnico-profissional, qualificando a formação humana e cidadã dos seus filhos e filhas. Em tempos de grandes ataques aos direitos humanos, às universidades públicas e à ciência, precisamos ser ainda mais resilientes, mais atuantes e propositivos. E é importante termos presente que esta universidade pública, construída, mantida e desenvolvida por muitos, é o resultado do desejo e da luta das pessoas da fronteira oeste e da metade sul do Rio Grande do Sul. Pessoas que sonhavam com a oportunidade de ver seus filhos e filhas estudando em uma instituição pública e ver, através da educação, o desenvolvimento dessa região. Essas pessoas fizeram nascer a Unipampa, que tem a missão de transformar e formar profissionais que sejam capazes de promover o desenvolvimento e a ajudar a transformar a realidade que hoje vivemos. Realidade ainda muito injusta, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É provável que muitos de nós conheçamos alguém que antes da chegada da Unipampa nunca imaginasse que seria possível viver essa experiência. O ensino superior parecia tão distante das possibilidades de muitos que hoje, graças à feliz realidade dessa universidade pública, gratuita e de qualidade, podem mudar para melhor o rumo de suas vidas e o futuro de suas famílias. Gostaria de lembrá-los que a educação é um bem inalienável e possui um valor agregado imensurável. E essa Universidade Federal trabalha diuturnamente para garantir que todos possam estar aqui. momentos de dificuldades são fortemente marcados também por momentos de esperança. E é com resiliência e esperança que as instituições públicas federais estão atravessando esse período de inúmeras dificuldades. A tentativa de asfixia econômica e o estrangulamento da educação. Mas estamos resistindo. Porém, sem a mobilização das forças vivas da sociedade, os próximos anos serão muito difíceis para a Unipampa, bem como para toda a educação superior de nosso país. Neste ato, a Unipampa entrega à sociedade enólogos, tecnólogos em agronegócio e zootecnistas que farão toda a diferença no desenvolvimento rural dessa região. ou em qualquer outro lugar onde estiverem, inseridos, pois possuem alta habilidade técnica, qualidade e competência. É com imensa satisfação que compartilho este momento com vocês. Dias de formatura enchem nosso coração de alegria e esperança, nos dão a sensação de viver cumprido e a energia necessária para seguirmos lutando pela educação pública e de qualidade em nosso país. A Unipampa vai muito além de formar pessoas para entrarem no mundo do trabalho. Esta universidade busca formar pessoas que sejam instrumentos do bem, imbuídos em buscar um mundo melhor e de paz. Caros formandos, durante esses anos que estiveram conosco, foram inúmeras as possibilidades de experiências na área de ensino, pesquisa e extensão, que certamente lhes deram forte lastro e estamos seguros de que valeram todos os esforços e todos os obstáculos que precisaram ser vencidos. Esperamos que tenham vivido plenamente o ambiente universitário, que tenham desfrutado de tudo o que a Unipampa lhes ofereceu. Daqui em diante, vocês iniciem um novo ciclo, um espaço do qual não mais faremos parte diária, mas estamos felizes, pois sabemos o quanto estão preparados e por isso confiamos. agora, cada um de vocês seguirá adiante com novas ferramentas, com a mente mais aberta e desejamos que o talento, a força de vontade e a persistência que trouxeram vocês até aqui permaneçam. Esperamos que a vitória seja o início de muitas outras conquistas. A conquista de vocês vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito melhor. Nós ficamos com o compromisso de melhorar cada vez mais as coisas por aqui para sempre receber os novos aspirantes ao posto que hoje vocês alcançam. Como nos diria Rubem Alves, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Sendo assim, aproveitem as metamorfoses da vida, aproveitem verdadeiramente esse novo ciclo que inicia. Estamos todos de parabéns, desejamos a vocês muito sucesso. Em nome do nosso reitor, professor Roberleine Ribeiro Jorge, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Felicidades a todos. Solicitamos a senhora pró-reitora o encerramento dessa sessão solene. Declaro encerrada essa solenidade de colação de grau virtual dos cursos de agronegócio, enologia e zootecnia do campus de Tom Pedrito. Mais uma vez, parabenizamos os recém-graduados e desejamos muito sucesso a todos. Vamos, então, à comemoração. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Graças, obrigada. Obrigada. Tchau. Parabéns, tchau, parabéns, felicidades. Tchau. Parabéns, Cristiano, Fernando e Lara. Tchau. Felicidades. Tchau. Tchau. Tchau.